Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF, lembrando, sempre aquela balela de todos os vídeos, clica em gostei e inscreva-se no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui. O assunto escolhido pra hoje é chute frontal, a escora frontal, confere aí. Recado rápido antes de começar o vídeo, a Máxima, a cada 50 mil novos inscritos aqui no canal RTF, vai fazer um sorteio dos seus produtos. Então, chama a galera, compartilha com seu colega de treino, manda a galera se inscrever que logo tá rolando mais um sorteio por aqui. Caso você queira se encerrar e comprar alguns produtos da Máxima, link na descrição com cupom de desconto do canal RTF. Então galera, esse aqui é o chute de escora frontal, eu tenho como objetivo primário afastar meu adversário, eu quero jogar ele pra trás. Lógico que todo golpe que eu desfiro, eu tenho um objetivo também de dar impacto. Mas uma coisa que acontece muito, que eu vejo muitas vezes o pessoal treinando, é que na hora que vai desfiro frontal, encaixa o pé, a pessoa se empurra pra trás. E por que que isso acontece? Porque ela fica sem base, o pé de apoio é a referência pra isso. Dois detalhes, calcanhar no chão, na hora que encaixa o peito no pé do colega e estar muito reto, ou com um pé de apoio à frente do quadril, ou até mesmo reto. Assim, meu pé de apoio, meu quadril está em cima do meu pé de apoio, na hora que eu empurro, ele tem base, ele tá com dois pés no chão, tá? Tá com um pé à frente e outro pé atrás no combate. Eu tô com um pé só. Então se eu jogar aqui, obviamente fica sempre mais fácil de eu me empurrar ao invés de eu empurrar ele. Então pra que isso aconteça, vamos botar como um primeiro detalhe. Esse pé tem que estar atrás em relação ao meu quadril, porque ele vai me dar apoio, vai me poder forçar pra lá. Se eu tô reto, geleia, anda um pouquinho pra frente, empurra, anda pra frente. Pode vir, pode vir pra frente. Se eu tô reto, facilmente eu caio pra trás. Se eu tô inclinado, quando eu vou empurrar um carro, eu não inclino o corpo pra frente, eu inclino o corpo pra frente pra ter base pra empurrar. Não caia fácil, geleia, quer ver empurrar o geleia. Eu faço isso aqui pra ter ângulo, ter mais projeção, usando meu peso e usando essa base de apoio. Então quando eu tô aqui, vou colocar esse pé esquerdo pra que você tenha a melhor referência. Quadril em cima do pé, empurrei, eu tô num ponto de equilíbrio. Passei o pé, tá pra trás do meu quadril, em relação ao meu quadril, o pé está aqui. Então, eu já tô com, só de colocar aqui, eu já tô com um peso em cima do geleia. Então se eu forçar aqui, já facilita bastante a minha vida. Segundo detalhe, vem um pouquinho pra cá, geleia. Isso. Ponta do pé, ao invés de ficar com a planta inteira aqui no chão, eu vou deixar um pouquinho mais ágil o meu corpo e colocar a ponta do pé aqui. Aqui eu me levanto, ou seja, ao invés de eu pegar e empurrar o geleia assim, só pra me ilustrar, faz de conta que eu sou bem mais baixo que o geleia. Ao invés de empurrar o geleia aqui, eu coloco um pouquinho de ângulo de cima pra baixo, eu consigo empurrar ele melhor aqui. Eu mudo o meu ângulo em relação ao geleia, eu mudo a minha altura. É mais, lógico, é sempre mais fácil você empurrar pra baixo do que você jogar pra cima, né? Pra baixo todo santo ajuda. E agora, vou facilitar ainda um pouquinho mais, eu vou dar uma viradinha no meu pé. Em vez de eu jogar 100% reto, eu deixo esse pé na viradinha aqui, ó. Tá? Então eu vou chegar lá com o geleia e, ó. Eu usei o meu quadril aqui, ó. Sua perna, perna, usando o quadril. Daí, depois, eu não só encosto nele e empurro, eu tento bater. Eu dou aqui, ó. Bato e uso essa propulsão do quadril. É engraçado, mas o movimento que você vai fazer, só que, ó, você não tá tão pra trás, você tá aqui. Mas a projeção do quadril que você faz é realmente esse movimento, né? Você impulsiona ele pra frente. Tô aqui e, ó. Só que a perna vai junto. Se eu não estivesse botando a perna aqui, era uma quadrilzada. Essa é a ideia. Tô lá, joguei. O geleia é um cara de 119 quilos. Gordo pra caramba. Então eu tô lá com o geleia. Volta, volta. É bom de treinar na parede. Vem comigo aqui. A parede, ela não vai, lógico, eu não sei. A parede firme, né? Ela não vai pegar a construção abandonada lá. Ela não vai retroceder quando eu empurrar. Então eu posso pegar como nível aqui, ó. Aqui, reto. Eu consigo minigelar. Consigo ver bem o meu chute, ó. Se eu empurrar, ela não vai ceder. Tá? Se eu botei... E eu vou pegar aqui como referência. Posso fazer umas linhasinhas aqui no chão. Ó. Pé aqui. Tô reto. Opa, pé um pouquinho pra trás. Eu já fico um pouquinho mais firme. Pé um pouquinho mais pra trás. Já tenho base. Meu pé tá atrás do meu quadril. Tá? Então eu consigo encaixar. Eu não empurro a parede, obviamente. Mas você vê que eu tenho uma boa forma de treinar e sustentar o golpe. Não fica dando calcanhar com pressão na parede que você vai se machucar. Encaixa o pé e empurra. Aqui você vai treinar só a escorada. Quando você for no saco de pancada, daí sim você pode bater. Ou no geléia. Vem cá, geléia. Caso você tenha um colega segurando a mofadão e o escudo de chute, você pode treinar essa parte do impacto de calcanhar. Com a planta do pé. É. Só empurrando. Ou botando um pouco de impacto. Botando impacto e empurrando. Projeção. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. A gente agradece aqui a participação do geléia. Professor, e até a próxima. Dá uma olhada nos vídeos aqui que o Felipe vai deixar pra vocês aqui. Dá uma conferência de vídeos interessantes. Professor, tchau de novo. Fui.